Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Casarão. Jornal Casarão 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 Legenda Adriana Zanotto Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti, Senhor, podemos confiar Te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Redifica minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti, Senhor, podemos confiar Já te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Redifica minha casa Música 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 Atenção você que é noivo O curso de noivo O curso de noivo da Comunidade Casarão Terá início no dia 13 de outubro Às nove e meia da manhã Noivos que irão se casar Nos próximos seis meses Devem participar do curso Porque além de expectação Da criatura espera A manifestação do seu filho de Deus Colanos capítulo 8, versículo 19 Em meio a tantas manifestações Uma é aguardada A manifestação dos filhos de Deus Do dia 31 de outubro a 2 de novembro Acontecerá a conferência Vinha Casarão 2013 No ginásio poliesportivo de Mauá Com os predetores Pastor Marcelo Almeida Viveira Internacional Deus te deu a graça Deus vai confirmar com milagres E nós vamos plantar igrejas nesse país Na América do Sul, na América Latina Em escala global Sem precedentes Pastor Aluísio Silva Viveira Goiânia Você está aqui para ser transformado Em boca de Deus E onde você for Você vai ser canal Usado pelo Senhor Pastor Azemar Freitas Viveira Belo Horizonte Os trabalhadores da Seara Estão trabalhando Nós estamos respondendo O chamado do rei Pastor Almir de Freitas Comunidade Casarão Você vai fazer a diferença Para Deus vir até você agora Não sou eu que posso fazer Não sou eu Mas é o teu clamor É a tua atitude É o teu pedido Mais lançamento do novo CD Da Comunidade Casarão Conferência Vinha Casarão 2013 O tema A manifestação dos filhos de Deus Adquira sua pulseira Com todos os pastores Da Comunidade Casarão Da Vinha Casarão E nas secretarias da igreja Valor das pulseiras Apenas 50 reais Três dias de conferência Conferência Vinha Casarão 2013 Aguardamos todos vocês Olá irmãos Estou aqui novamente para enfatizar A questão da Escola Bíblica Estamos chegando próximo da formatura E nós gostaríamos que muitos irmãos se formassem Então novamente Você que matriculou na Escola Bíblica Nos cursos de CTL ou Maturidade Em agosto de 2012 E deveria terminar em julho de 2013 Mas não conseguiu concluir Nós faremos uma frente de trabalho No culto da manhã e no culto da noite Para que você possa se informar A respeito de qual disciplina Você está devendo Para que a partir de agora Nessa semana que vai entrar Nós vamos entrar em contato com você Para que você venha fazer apenas A disciplina que você está devendo Para que dessa forma Em dezembro de 2013 Nós possamos ter muitos formandos E muitos irmãos participando da formatura Deus abençoe Ao término do culto Estaremos aqui à frente Dando informações para você Deus abençoe O nome de Jesus Prevalece eternamente O sangue de Jesus Que reino, reino, reino da glória Que reino, reino da glória Música Tua glória está aqui Tua cruz vem Correu na cruz Jesus Porque me amas Me resgatou em teus braços de amor A rede Vencedores Kids convida você a estar participando de um evento no dia 12 de outubro Com presença confirmada do Pastor Arlindo, o Bozo Confiram a imagem Alô, criançada O Bozo chegou Alô, criançada O Bozo chegou Trazendo alegria pra você e o vovô Estamos trazendo muito amor Um, dois, três e vamos lá Os vovô palhaço Meu nome é Gozo Gozo, Gozo Vamos ficar Estamos juntos O palhaço de todos vocês Estamos juntos, vamos lá Ai, lá, 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 lá Cante a bequinha que temos também Cante, cante, vamos lá Estamos juntos, vamos lá Sempre sorrindo, vindo também Sempre rindo, isso é bom Suas minhas danças são legais Sempre rindo, igual a mim Eu sou o gozo, o palhaço de todos vocês Não deixem de participar Tragam suas crianças no dia 12 de outubro Às 10 horas da manhã E você que já preencheu seu cupom A urna estará disponível na Secretaria da Igreja Durante a semana e no domingo na Express O prazo de validade é até o dia 6 de outubro O Jornal Casarão fica por aqui A você e a sua família uma semana abençoada E até domingo que vem Música 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 Música